Depois de esse dolor desaparecer, já deixa-lo ir, que não tem que sufrir dessa maneira, porque não vale a pena... Eu juro, eu não tenho nenhum dinheiro, me solta! Vem aqui, vem aqui! Ah, eu já sabia, tá aí onde vocês guardam, não é dentro do sutiã, não é dentro do sutiã, eu vou pegar o dinheiro, eu não quero nem saber, vem aqui, eu vou pegar esse dinheiro! Não, me solta, alguém me ajuda! Não, não, alguém me ajuda! Essa grana? Não adianta ficar nervosinha, me dá logo essa grana! Pra que não te esqueça de mim! Transcrição e Legendas Pedro Negri